Pra você ligado, ao vivo na tela da EA Sports, daqui a pouquinho tem bola rolando. Boa noite! Tem narração do Gustavo Vilani, opa, sou eu e o Caio Ribeiro nos comentários. E Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. O esquema é o 4-3-3, só três jogadores no meio campo, dois pontos abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Vilani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Jogando fora de casa, tá na tela. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Passe interceptado. Mário Fernandes. Zagoev. Domina, levanta a cabeça, toca de lado, espera o momento certo, a brecha na defesa adversária. Lá vai pro ataque, uau, tá bom. Bom corte, leu bem o lance. Zagoev. Cruzou, bola mais longa. Levava perigo. Chego, mas é só tiro de merda. Apanhou da bola. 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 Entrega a bola. Passe ruim. Xaló. Cabeça no lugar, a bola no chão, esperando pela Brecht o momento certo. Passou de passagem, Caio. Que drible fantástico, Vilani. Olha a chance pra passar na frente. Gol! Sorriso na cara da galera, dá um a zero. Pra matar o goleiro, sem chance. No cantinho, Caio Ribeiro. Essa bola baixa complica muito a vida do goleirão. Belo gol. Eu confirmo. Placar um a zero. Ele intercepta o passe. Desce o baldo. Tá bom pro ataque. Tá bela. Cochilou. O cachimbo caiu. Disputa no corpo. E o passe não chega. Por pouco, é só arremesso. Mário Fernandes. Mário Fernandes. Zagoer. Daí dá pra levantar. Intercepta Mário. Passe. Vão encaixando o contra-ataque. Recebe. Volta a bola. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É pra achar espaço na marcação. Faz a ponte. Defende o goleiro. Bateu por cima na área. Isola no alto. Tira o perigo. Perigo. Desagou essa. O CSKA vai pro ataque. Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Desagou essa. Roubada limpa. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Bote preciso. Só na bola. Escanteio. Cabe o levantamento. Boa progressão no ataque. Dá o bote e desarma. Para na marcação. O cruzamento tá bloqueado. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Sem precipitação. Rodando a bola pra tentar empatar. Opa! É só tiro de meta. A Billy Doll na veia a cada oito horas. O árbitro apita. Pede a bola. 1 a 0. Placar tá magro até aqui. Intervalo de jogo. Caio, Caio. A partida dele não tá legal, não. Hoje realmente não é o dia dele, Vilani. Só que o time precisa dele pra tentar uma reação na partida. Ele tem que tentar se desmarcar e bater mais pro gol. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Toca mal direto pro adversário. Interceptado. Interceptado. Era bom o lance. Dá pra sair o contra-ataque. Contra-ataque. Zagoer. Tira a bola na dividida. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Vai avançando com a bola. Vai avançando com a bola. Shalov. Tenta proteger. Disputa firme. Gara a gara pra empatar. Gol! Pra empatar o jogo. Pra voltar pra partida. Pra buscar a virada. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E a finalização foi a queima-roupa. Tava bem perto do gol. Vilani, olha a cara que o técnico fez com esse gol de empate. Nem podia ser diferente. Não tá nada satisfeito. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Tava de olho. Deu o bote. Sente-se picorta. Intercepta a bola. Zagoer. Xalov. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Vai o Sescá. Descendo pro ataque. Só fazer. Pra passar frente. Bola cruzada pra trás. Segue o perigo. Defesaça. Ele se estica a todos. A envergadura sensacional no lance. O técnico resolve mexer no time. O técnico resolve mexer no time. Bate e manda pra área. Bate e manda pra área. Vai descendo pro ataque. Boa proteção da bola. Chante-se pro cruzamento. Boa leitora do lance. Corta bem o passe. Tenta roubar a bola no ataque. Se enrolou. Defendeu. Sensacional. Parecida. Alcançável. O goleiro vai buscar. Essa é a chance de gol que faltava. A torcida tá esperando o gol nesse escanteio. Substituição. Jogo parado. Lá vem o escanteio na área. Ficou fácil. Esse escanteio veio fechado demais. Pega o goleiro. E o árbitro pega a mão. E pegou mesmo. Deu pra ver daqui. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Pra fora. Longe do gol. A distância era muito longa, Caio. Vai ter que dar uma calibrada nesse pé antes de tentar bater de novo pro gol. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Zagoer. Bola cruzada pra trás. Defendeu espetacular do puro tempo de reação. Ele salva. Não passa nem Wi-Fi. Inacreditável. Vilani tá fechando o gol. Tem gente esperando pra entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Levanta pra área. Escanteio fechado demais. Fica com o goleiro. Esse pode ser o último ataque. Eles ainda tentam a vitória. Perde a bola. É desarmado. Ganha o escanteio. 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 Bateu, bola viaja para a área E a cabeçada vai por cima do gol Com perigo Chegou bem no lance Saiu por pouco, raspando o travessão E o técnico não se conforma Que essa bola não entrou Seria o gol para passar à frente Para tentar vitória no finalzinho Descendo para o ataque Boa interceptação Chegou bem Mata o ataque Bom corte Faz a tabelinha Devolve Atenção, é para matar o jogo Na bola Só na bola Deixaram o ataque chegar Foi lá e salvou Na hora certa Dá para levantar da área Que bola Vai A bola vai para o gol Gol Parece ser o gol da vitória Parece sim Agora só tem que jogar sério até o apito final Filane Nesse lance eles seguiram a risco o famoso tic-tac Privilegiaram a posse de bola E aí ele ficou de cara para o gol Não tinha como errar De olho no placar Dois a um Passe errado É arremesso Não dá tempo de mais nada Derrota em casa É sempre dolorida Caio Não dá para cochilar no finzinho Vilane O jogo caminhava para o empate E o time foi punido Pela desatenção que teve Olha na minha opinião ele jogou bem Caio Eu quero te ouvir Quem marca o gol da vitória Acaba virando o protagonista E foi o caso dele hoje Acabou virando o herói do time Nos últimos minutos do jogo Eu vou te ouvir Acabou virando o gato 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 Acabou virando o gato